E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, aqui em Zuzu, essa cidade zoada, eu tinha que pegar um monte de senhas pra poder descobrir como que entra nos lugares, né? E eu tava dando uma olhada em off, se eu não me engano... 6, 10, 50. Deixa eu ver aqui, ó. 6, 10, 50. Essa é a daqui, eu acho que são todas iguais, né? A gente pega muitas armas aqui nesse lugar, aqui, escondido, fazendo essas... Caralho, morreu, mulher. Caralho! Deram hit kill na menina ali, mano, com a magia. Não deu nem tempo de usar a espada rúnica com a Celes. Eu tava dando uma farmada e ela perdeu vida. A motosserra que a gente acabou de pegar é uma arma pro... Edgar. É uma arma bem poderosa. Cadê a super poção? Pronto, cura. Beleza, a gente ganhou uma habilidade nova, que é a motosserra. Cadê? Acho que não tem como equipar, né? Ela já... Ela já vem, é uma ferramenta. Ahn, o que será que tem aqui pra gente pegar? Nada? Nossa, não tem nada aqui em cima. É só a vista, só. Vamos lá, tem mais lugares com relógio, provavelmente. Lá em cima tem uma loja de armas e depois uma loja de itens, pra gente dar uma olhada. Antes da gente vazar da cidade, teria que pegar isso. Eu descobri uma parada, né? O jogo não explica isso. A Celes com a espada rúnica... Eu castei item errado agora. A Celes com a espada rúnica, galera, ela... Ela precisa de MP pra dar crítico. Isso é meio merda, tá ligado? Então, tipo, o Mangual é melhor. Pra gente poder usar magia enquanto ataca com a Celes... É melhor a gente usar o Mangual, porque senão ela gasta a mana inteira batendo. Acho que eu já catei tudo aqui dentro, mano. Agora que eu tô me lembrando... Eu já catei tudo aqui dentro, pô. É, eu peguei aqui. Vambora. Talvez seja na porta de baixo. Se não, eu vou embora da cidade. Vamos ver. É aqui, ó. Ah, não. Aqui era só eu pegar a senha. Então eu tô confundindo... Eu tô confundindo o total. Eu já peguei o que tinha que pegar. É só vazar da cidade agora. Olha a motosserra, mano. A motosserra parece que tem chance de dar hit kill nos inimigos. Dá uma habilidade bem roubada. Vamos lá. Pegamos trovão mais com Edgar. Tchau, cidade. Eu vou vazar daqui, mano. Não dá nem pra dormir aqui nessa cidade pra encher a vida. É a pior cidade do jogo. Só tem bandido. Só tem score aqui. Só tem criminoso. Só tem gente safada. Olha a serra elétrica. Muito foda, velho. Por que a gente fala serra elétrica se o nome é chainsaw? O certo é motosserra, né? Em português. De onde é que veio a tradução... É... A frase serra elétrica? Quem foi que inventou ela? E aí, o gigantão? O gigantão é um problema. Ele casta... Terremoto antes de morrer, se eu não me engano. Se a gente não matar ele antes. Maluco? Morreu. Pensei que ele fosse castar terremoto antes de morrer. Tchau, cidade nojenta. É a cidade dos pés juntos aqui, né? Eu acho que eu vou usar uma barraca. Vamos lá. Simbora. Êêêê! Mal usa a barraca, já vem combate, cara. Morreu. Motosserra. Caramba, quanto dano dá a motosserra, né? Ela dá bastante dano. Beleza, acabou. Vamos embora daqui. Eu tenho uma arma pra comprar, hein? Agora que eu me lembrei, eu tinha uma arma pra comprar pro... Pro... Cian. Na cidade de baixo. Olha lá, mano! A mascarazinha do Jason na cara do Edgar. É muito maneiro essa animação. Então, é aí que ele dá HK nos inimigos, quando ele usa a motosserra. Acho que aqui tem arma pra comprar, não tem? Essa é a cidade do pessoal rico, né? Vamos ver se tem uma arma pra comprar aqui. O Cian precisa de armas. Beleza. Kotezu não. Olha só a diferença de dano, mano. Caramba, é uma diferença de dano altíssima. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar além disso aqui. Ah, tem os pergaminhos do ninja, né? Vamos comprar uns três pergaminhos aqui. Vai que precisa lá na frente. Talvez o ninja se junte a nós aqui nessa cidade. Acho que não tem mais nada pra comprar aqui, se não a arma do Cian. Escudo de mitril pra ele? Talvez. Faixa, peitoral de mitril. Traje ninja. Vamos lá. Acho que agora é só botar o peitoral de mitril, né? Beleza, vambora. Eu maximizei já o Ramu, a Siren e o Cate Sif. O Cate Sif não é um personagem jogável no Final Fantasy VII? Vamos lá. Tem que achar alguém que nos ajude a se infiltrar no lugar. E roubar alguma coisa aqui, não é? O ninja... O ninja talvez nos ajude nessa missão aqui. Vamos comprar mais barraca. Pronto. Vamos lá na casa do... Dos ricaços. Vamos vir aqui. O leilão de hoje já foi encerrado? Maluco, não tô nem aí. Eu acho que... É, ninguém aqui vai me ajudar no leilão não, cara. Não dá nem pra falar com o cara da frente. Vamos descer. Eu acho que a gente vai ter que pedir ajuda pra alguém. Pra invadir as casas dos outros e... E roubar. Provavelmente o nosso amigo ninja. Mas ele não tá aqui. Ele era pra estar... Ele deve estar numa cidade aleatória, né? Que eu me lembro ele tava numa cidade antes da gente vir pra cá. Provavelmente num boteco bebendo. O ninja pinguço. Maria! Eita! Eu? Desculpe, confundi você com outra pessoa. Mas você é parecidíssima com a Maria. Ah, minha nossa. Estamos em sérios apuros dessa vez. Oi. A Célis parece a Maria. Quem é Maria? Beleza. Você é idêntica a Maria? Que? Nunca ouviu falar? Ela é uma cantora de ópera famosíssima. Olha. Será que eu consigo roubar alguma coisa? Fingindo ser a Maria? Ah... Não. Não dá pra mexer em nenhum quadro. Ah, tem uma carta no chão ali, galera. Pera aí. Acho que aquele homem deixou isso cair aqui. Aquele ali é o diretor da trupe que se apresenta no teatro da ópera. Ele anda com os nervos à flor da pele desde que recebeu essa carta. Ah, eu sei onde é a ópera. É lá embaixo. Querida Maria, decidi tomá-la como esposa. Por isso estou a caminho para raptá-la. Assinado apostador errante. Que isso, mano? E quem seria esse fulaninho? Por acaso você veio de outro planeta? Oh, louco! Um viajante viciado em apostas. Ele é o dono da aeronave Blackjack. Um verdadeiro refúgio do moralismo simplista da sociedade. Sexer, o nome dele. Trata-se do Sexer, dono da única aeronave do mundo. Se tivéssemos essa aeronave, poderíamos enfrentar o Império. Vamos marcar um encontro com esse Sexer. Rapá! Vamos lá! Onde é que está esse tal de Sexer? Será que ele está no lugar dos apostadores da ópera lá embaixo? Vamos descer. Ele vai estar aqui para baixo? Vamos lá! Porrada! Agulha de ouro! Motosserra! Motosserra! Tem uma música do Rogério Skylab muito massa. Motosserra! Não conseguiu roubar. Motosserra! Caramba! O Edgar é mais forte. Por enquanto, né? Com essa habilidade motosserra. Ah! Vocês de novo! A gente leu aquela carta. Então o Setser está vindo raptar a Maria. Ele deve aparecer bem... Aparecer bem no clímax do primeiro ato. O Setser adora uma entrada triunfal. Ai, ai! Ótimo! A gente ataca de surpresa quando ele aparecer. Credo! Não! Assim vocês estragam o espetáculo e eu perco o emprego. Mas se... Se você não fizer nada... Agora entendem o meu dilema. Eu quero que o espetáculo seja um sucesso, mas não quero que o Sequestra é Maria. Deixe o Setser pegar ela, então. É uma boa ideia, né? Vamos usar uma isca. Quando o Setser levar ela embora, a gente segue os dois até a aeronave. Se tudo der certo, a gente se aposta do veículo. Você enlouqueceu? Se acontecer algo com a Maria... Por isso que vamos usar uma isca. A gente esconde a Maria num lugar seguro. Como assim? Você mesmo diz que a Celes parece com a Maria. Vamos usar a Celes. Espera aí. Ela pode fingir que é a Maria. A gente deixa o Setser raptar a Celes e nos levar para a aeronave. Extraordinário! Ela ficou puta. Alto lá! Eu sou uma ex-general e não uma cantorazinha de ópera. Caralho! Bateu a cabeça. Maluca! Ela ficou puta de raiva. Mi, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá... Ela está tentando cantar... Má, Mí, A... Maria... O Loki está rindo dela. É por aí. Olha lá! Murra! Não é só o Setser que tem umas surpresinhas para vocês. Eu também tenho e vai ser pura diversão. Aquele bichinho lá, o polvo. Olha lá! Uma carta! Mãos à obra! Temos que te transformar numa estrela, Celes. Ah! Ninguém vai ler a carta? Caramba, mano! Largaram a carta do bicho! Maluco! Que episódio foda! Maluco! A ópera, mano! Olha a ópera, velho! Mano, essa ópera está muito foda! A guerra entre o Oriente e o Ocidente Piorava a cada dia. Draco, um soldado ocidental! Pensa na amada Maria que o espera em sua terra natal. Olha o maestro muito louco lá no meio, cara! Olha o maestro muito louco lá no meio, cara! Pisotearam o maestro muito louco! Pisotearam o maestro maluco! Pisotearam o maestro! O que é que é isso? Que sutiã no Super Nintendo, cara! E agora? Vou ver como estão as coisas no camarim. Tomara que dê certo! Fale com a Celes! Ela precisa de confiança! Aonde pretendês ir? Acalma-te! Aprecio o espetáculo! Mano! Aonde é o camarim? Vou ver se a Celes está ok! Vamos ver a carta do bicho! Ah, não tem carta nenhuma aqui! A Celes! A Celes! Você sempre foi bonita assim? Loki, por que você ficou do meu lado naquele momento? Porque eu cansei de ficar parado sem fazer nada e perder as garotas de quem eu gosto! Eu sou só mais uma! Esse laço fica bem em você! Eu tenho que subir ao palco em breve! A próxima cena é bem importante! A Maria começa a se preocupar que algo aconteceu ao Draco e transforma esses sentimentos numa canção! Não quer dar uma última conferida na partitura? Ah, tô com ela agora, velho! Vamos ler! Cena 1 Meu herói, meu amado! A distância é tão mordaz! Juraste um amor eterno e real, mas longe tu estás! Nos momentos de tristeza, quando me assombra a dor! Tu és minha estrela na noite sem fim! A ti rogo com ardor! Votos falsos jurarei, por que deve ser assim? Amor me conduz, palavra e luz derrama sobre mim! Nesse momento, você pega o buquê sob as escadas e o arremessa da sacada mais alta! É preciso fazer isso antes de acabar o interlúdio! Ele não dura muito tempo e a cena 2 começa logo em seguida! Diretor, cena 2 Vou ler de novo! Blá, 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 blá... É! Eu não vou decorar essa porra nunca! Ok! Vamos lá! É agora, mano! É agora! A ópera! A cena 2! Com a derrota dos exércitos ocidentais, o castelo de Maria foi tomado pelo Oriente Ainda que obrigada a casar-se com o príncipe House do Leste, Maria pensa em Draco, todas as noites ao observar as estrelas Meu herói! Maluco! Oh, meu herói! Oh, meu herói! Meu adorado! Shall we still be made to part? The promises of perennial love Yet sing here in my heart Nos momentos I'm the darkness You're the starlight Shining brightly from afar Through hours of despair I offer this prayer To you, my evening star Must my final vows exchange it Be with him and not with you Were you only here To quiet my fear Oh, speak, guide me anew Consegui! Vem, Maria Dança comigo Eu consegui, mano Ela joga o buquê I am thankful My beloved For your tenderness and grace I see in your eyes So gentle and wise All doubts and fears erased Though the hours Take no notice Of what fate might heaven store I'll love, come what may Will ne'er age a day I'll wait forevermore O príncipe Rouse Está procurando o par dele Para o baile Peço-lhe que se esqueça do passado Agora nosso reino Não deu pra ler Meu Acabou? 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 Você foi incrível, Celes. Cara, eu acho que eu fiz a ópera inteira certinha, cara. A ópera inteira certinha. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá. Tô devendo uma pra vocês. Então vou fazer uma surpresinha na ópera. Ultros. Oh, melhor avisar pro diretor. Cara, que... Essa ópera tá muito foda, cara. Ficou muito bom, cara. Diretor... Aqui. O quê? Não dá tanto pra ler! 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 Veremos se Maria consegue escapar dessa! Ah, isso é mais pesado do que eu achava! Vou levar uns 5 minutos pra conseguir empurrar! Não dá tanto pra ler! Eu vou ter que chegar até ele? Não temos nem um minuto a perder! Não dá tanto pra ler! Vai ajudar vocês a chegarem lá em cima! A direita? É aqui? Eu sou péssimo com direção, galera Não é aqui, caralho Aqui é a esquerda A direita é a mão da punheta, velho Como que eu esqueci? Ajuda, maluco Foi o diretor que mandou vocês aqui Então eu quero é subir na passarela É só puxar a alavanca na ponta direita Meu Fiz merda Puta, que pariu Era a alavanca vermelha Não era amarela Mano, de novo Vamos ter que subir de novo Caralho Ela, a marinha vai morrer Caralho A marinha vai morrer Sai da frente, filha da puta Como é que sobe? A porta é do lado esquerdo Filha da puta Vamos lá, vamos Dá tempo ainda Maria Maria Oh, Maria Não Mata, caralho Mata logo Cara Boa, morreu Deixa eu passar Rato Ah, vou ter que lutar Não adianta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguém aqui tem cura Não, ninguém tem cura Vamos ter que lutar aqui Vamos lá Nosso fogo não dá dano em todo mundo, né? Quer dizer, dá pouco dano, né? Vamos lá, chegamos Fiz tudo errado, mas chegamos Ah, que desgraça Filho da puta Caraca Ah, caiu nós dois Eita Estragamos a ópera, mano Ah, isso é péssimo Os dois pretendentes se esmaiaram Quem ficará com a garota? Não tem como a história continuar assim O Loki O Loki vai ficar com ela Nem o Draco, nem o Rousey é digno das séries Sou eu, Loki O maior aventureiro do mundo Que a pedirá em casamento Credo, que interpretação horrenda Silêncio, plebeu Você está diante de um nobre octópode Um ladrãozinho de sua Stiff Jamais seria capaz de me derrotar Desafio você a um duelo Ah, melhor tirar o máximo proveito Da situação Música Ah lá, porrada, né? Estavam com saudade? Ele é muito bom, cara Esse bicho, cara Ele é muito engraçado, cara Vamos tentar roubar ele Uai, me defendi da chuva ácida Caramba, ali o dano Perdi de novo Me sinto um verdadeiro derrotado Fugiu, né, otário? A Celes é minha Parados aí Quero parabenizá-los por esse espetáculo inesquecível Ah lá, chegou o cara Levou ela Sexer Sou um homem de palavra, diretor A Maria vem comigo Filho da mãe A Celes foi As reviravoltas não acabam Quando achávamos que a Maria poderia se tornar a noiva do Loki Ela acaba raptada por Setzer Que destino aguarda a rainha do leste Não deixem de voltar pra conferir a parte 2 Caraca, mano Que diretor Filha da puta, cara Espere aí, logo mais você terá toda a minha atenção Caraca, sequestrador de mulher Caraca, sequestrador de mulher, velho Levou a mulher embora Ah lá, enganou ele Boa, boa, Celes Sabota a nave Ah lá Deu certo Que espetáculo Você é uma excelente atriz de mentirinha, Celes Para com isso Mas a ação de verdade começa agora Hora do segundo ato Cadê o Setzer? Ele já deve voltar O que estão fazendo aqui? Você não é Maria, né? Setzer, precisamos da sua ajuda Temos que chegar a Vector Sua aeronave é a nossa única Se você não é Maria Não temos nenhum assunto pra tratar Ih, filha da puta Espere Todos dizem que sua aeronave é o veículo mais fabuloso do mundo E que você é o maior apostador de todos os tempos Eu sou o rei de Fígaro Se nos ajudar, você será recompensado Sou um guerreiro de Doma Eu imploro humildemente o teu auxílio Acompanha-me Então você Não me entenda mal Ainda não decidi se irei ajudá-los Caramba, mano Eu vou ter que ganhar ele num jogo? Graças ao Império, ultimamente meus negócios vão de mal a pior Não é só você que está sofrendo O Império está arrasando cidades e vilarejos por toda parte Eles abusam do poder magitec para tentar dominar o mundo Meu reino era um aliado do Império até pouco tempo atrás Eu perdi meus companheiros Minha família Pelo menos temos um inimigo em comum Não é? Então, por favor Sabe, você ainda é mais bonita do que a Maria Hein? Certo, se você Se a Sally se casar comigo Eu ajudo Caso contrário Que porra é essa? Você é maluco? Tá bem Que? Ótimo, então está decidido Com uma condição Vamos jogar cara ou coroa Se der cara, você nos ajuda Se der coroa, serei sua Topa, senhor apostador Gostei Eu topo Célia, você está falando sério? Você vai se casar com esse cara? Poderai sofrer desonras inimagináveis Pronto Deu cara, ganhei Agora cabe a você manter sua promessa Que engenho Que engenhosa artimanha Eu nunca tinha visto uma moeda Com dois lados iguais Dessa vez a sorte não estava do seu lado Senhor apostador Mas isso faz parte do jogo, não é? Ah, pelo visto você também gosta de jogar Adorável Está bem Eu ajudo vocês Não tenho nada a perder Exceto minha vida Faz muito tempo que não me sinto assim Tão entusiasmado Vamos apostar todas as fichas A minha vida é uma delas Caramba, mano Ele mesmo tendo sido enganado Aceitou vir com a gente, né? Nem dá pra acreditar Que essa banheira velha voa Tenho certeza de que ela vai se manter no ar Tudo que sobe e desce A vida é um jogo de azar Você joga as suas cartas E destino joga as dele Vão avistar essa baleia voadora de longe Se a gente tentar voar até lá Seria melhor pousar uma distância segura Me parece uma boa ideia Eu ficarei a bordo Mantendo a aeronave pronta pra decolar a qualquer momento Rapaz! O que é isso? O que é isso? Toda fodida, né? Obedeço o império! Caramba, mano! Não vem aqui na lojinha? Não tem muito o que fazer aqui, não! Olá! Ele vende umas coisas que a gente já tem... Pedra de teleporte, é? Tira a gente de combate, isso? É, isso tira a gente do combate quando a gente precisar fugir, né? Bem-vindos ao Broca, cidade portuária ocupada pelo império. Rapaz, cidade triste. Vamos comprar alguma coisa aqui. Cara, eu ainda tô impressionado com aquela ópera, né? Eu pesquiso armas antigas. Na Guerra dos Magi, ocorrida mil anos atrás, foram usadas as lendárias lâminas da última. Uma delas era uma espada e o poder de sua lâmina dependia da força de quem eu empunhava. A outra tratava-se de um monstro criado apenas pra causar destruição. Ah lá, um éter. É, não tem mais nada pra equipar. Ah, espada bastarda. Lâmina feita pra estocadas. O ninja não tá com a gente, né? Vamos comprar pra ele? Vai que ele aparece pra lutar com a gente. Junto de nós, né? Duas espadas bastardas. As espadas que não tem pai nem mãe. Tem excelentes armas e armaduras aqui. De Zé ao norte, blá blá blá. Vocês sabem por que o nome espada bastarda, galera? A espada é muito grande pra fazer parte da classificação de espada de uma mão. Quer dizer, ela é muito pequena pra ser considerada uma espada de duas mãos. E ao mesmo tempo ela é muito pesada pra você usar ela com escudo, né? Aí eles chamam de espada bastarda. Chapéu que aumenta o PM máximo. Vou equipar nela. Vou equipar nas Celes. Mitra sacerdotal. O imperador gestal me encomendou um quarto. Mas que tipo de pintura? Me encomendou um quadro. Êêêê. Eu gastei toda a minha dicção na ópera. Vamos subir ali no boteco? Ver se a gente encontra alguém interessante. Deve ter algo importante no extremo leste do continente. O império construiu um posto de observação lá. Não deixa ninguém entrar. Temos que subornar os soldados pra que nos deixem trabalhar aqui na nossa própria cidade. É o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro? Olha a música. Taberna virou um clube imperial. Maluco! Olha os soldados. Olha as prostitutas. Você não é soldado. Dá o fora. Que isso? Acho que bebi demais. A mulher tá bêbada. O que que tem no relógio? Elixir. O que que tem aqui? Ah, aqui vem de... Coisa rara, né? Anel de repulsão, amuleto. O clube imperial... O império tomou conta da cidade, então, né? Caramba, mano. Ocupação. A capital imperial fica bem no meio do continente. Vector. É, a gente tem que ir pra Vector conseguir uma relíquia, né? Bom, galera. A gente vai conseguir essa relíquia no próximo episódio, mano. Eu vou tá encerrando esse episódio por aqui. Eu gostei demais de ter feito aquela ópera. E, meu irmão, esse jogo tá me surpreendendo. Eu pensei que o Final Fantasy VI fosse demorar a ficar bom. Mas ele já tá ficando bom já faz um tempo já. Fui! Fui!